Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Antes de começar o vídeo de hoje, o mesmo recado que eu dou em todos os vídeos. Quero te lembrar de se inscrever aqui no meu canal e também marcar o sininho que tem aqui abaixo pra receber as notificações pra cada novo vídeo que eu publicar, beleza? Por que isso é importante? Porque é uma forma de você dizer que gosta dos meus conteúdos e com isso eu sempre vou continuar produzindo e dividindo com você as minhas experiências reais no mercado financeiro, tá bom? Bom, eu não sei se já aconteceu com você isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Se você ainda não passou por isso, saiba que isso ainda pode acontecer. Às vezes, a gente, você, eu, todo mundo, escolhe pra investir num fundo de investimento e quando tem o dinheiro pra aplicar nele, toma conhecimento de que esse fundo fechou pra captação. Ou pior, às vezes você já tem investimento num determinado fundo e quando vai fazer um novo aporte ah, deixa eu mandar mais uma grana lá pro fundo que eu tenho e tal, descobre que ele fechou pra captação, que ele tá fechado pra captação. Em alguns momentos, os fundos de investimentos fecham pra captação. Isso significa que eles param de aceitar mais dinheiro de investidores, né? Novos aportes, não dá pra aceitar mais. E por que isso ocorre? Que coisa, qual é a lógica disso? Isso ocorre, normalmente, quando um fundo possui uma excelente performance pra aquilo que ele se propõe a fazer dentro da estratégia dele. E devido a esse fator, o que acontece? O volume de investidores interessados em aplicar nesse fundo aumenta muito. Só que tem um detalhe. Muitas estratégias pra serem executadas no mercado possuem algumas limitações. Então, às vezes, um resultado que um fundo obtém operando com 100 milhões de reais de patrimônio, por exemplo, não seria possível ser obtido se o patrimônio dele fosse um bilhão de reais. Então, isso depende da própria negociabilidade no mercado, dos ativos que ele tá usando naquela estratégia, entendeu? Então, nesses casos, para proteger os cotistas atuais, né? Que são os investidores que já investem no fundo, e manter uma estratégia rentável e adequada com aquilo que o fundo se propõe a fazer, nos níveis desejados, o fundo fecha pra captação. Então, isso pode acontecer a qualquer momento, e o gestor possui a liberdade de fazer isso. Não há obrigatoriedade de período máximo em que um fundo deve ficar fechado. Isso vai depender unicamente da decisão do gestor do fundo. Pode ser, inclusive, que um fundo fique meses ou até anos sem reabrir para novas captações. Ou pode ser que o fundo, em algum momento, desenvolva formas de obter desempenho naquela estratégia dele, administrando um patrimônio maior. E aí, se isso acontecer, né? Isso também pode ocorrer, e se isso acontecer, e aí ele pode abrir de novo para novas captações, se for o caso. Então, o objetivo de um fundo, quando fecha pra captação, normalmente é esse. É justamente de preservar os níveis de patrimônio que ele possui para a manutenção do desempenho daquela estratégia que ele executa. E isso acaba protegendo também aqueles investidores que já estão no fundo há muito tempo e que poderiam perder o desempenho caso o fundo aceitasse uma nova enxurrada de dinheiro de novos investidores. Que, muitas vezes, esses novos investidores só demonstram um interesse naquele fundo porque ele já teve um bom desempenho num momento mais recente e não possui uma visão de longo prazo como aqueles que já estão lá naquele fundo há mais tempo, entendeu? Então, resumindo, os fundos fecham pra captação pra preservar sua estratégia de investimentos dentro de um volume total de recursos adequado a essa estratégia e, assim, eles acabam protegendo também os investidores que estão alinhados com o próprio fundo em prazos mais longos, né? Que são aqueles investidores que aceitam as oscilações do fundo, conhecem o fundo, sabem que, em alguns momentos, ele pode oscilar e não vão ficar colocando e tirando dinheiro toda hora. Entendeu agora por que os fundos fecham pra captação? É isso, por esse motivo. Então, essa era a informação de hoje e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos e entrar no blog de valor.com.br para cadastrar o seu e-mail e receber também as minhas orientações. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.